Após os dois vídeos em que descrevi em detalhes a parte externa do Submarino no Museu Riachuelo, compro a promessa de apresentar para vocês a parte interna do Submarino. E continuando o nosso passeio pelo Submarino Riachuelo, vamos começar a verificar as funcionalidades e características da parte interna dele. A entrada é pela sala de torpedos, ali dá para você ver a remora que eu já falei em um vídeo anterior sobre ela. Está atrás daquela corda ali, e eu vou mostrar lá dentro como é a parte interna. É um tubo que liga aquela parte ali até essa parte arredondada do Submarino que é o habitáculo, é o casco pressurizado. No vídeo anterior também já informei que essa parte aqui é por onde entravam os torpedos. As pessoas, os tripulantes, não entravam por aqui. Aqui era a entrada dos torpedos. É meio apertado. Tudo bem. Pronto. Essa é a sala de torpedos, um dos ambientes mais espaçosos de todo o Submarino. Até mesmo a tripulação, quando não tinha torpedos aqui, não estava carregado de torpedos, ela podia fazer algum tipo de reunião aqui. Como os torpedos ficam alocados? Aqui. Entravam aqui. Essa parte aqui vinha para cá, acredito eu. Ficava um outro torpedo aqui. Esse torpedo está posicionado no local correto, ficava um outro aqui. E nesse outro lado a mesma coisa. Quando não tinha torpedo, os tripulantes usavam como um local para dormir, para descanso. Um outro torpedo. Aqui ficava um outro torpedo. Aliás, o mesmo torpedo. Um torpedo só. Então essa acabava aqui, ficava mais apertado. Esse aqui eu já abordei em um vídeo. É o traje de cápsula, utilizado para saída emergencial do Submarino. Ali estão os tubos de torpedo. Dá até para dar um zoom. Você tenta ver lá dentro. Não dá muito escuro. Ao lado ficam os comandos de disparo. Esse ar condicionado não existia quando o Submarino estava operacional. Foi colocado depois. E aqui em cima está a remora. É a saída de emergência do Submarino. Essa aqui é a vela do Submarino. No caso de emergência, os tripulantes viriam para esse compartimento, que é o compartimento de torpedos, e o nível de gás carbônico ficasse muito elevado, devido à própria respiração da tripulação, da quantidade, eles iriam acender uma reação química que iria permitir a produção de oxigênio. Os torpedos aqui eram transportados através de gruas. Dá para você ver no teto ainda as gruas que eram utilizadas para colocar os torpedos dentro dos tubos que ficam ali. São seis ao todo. Esses aqui estão acima da linha d'água. Esses últimos aqui estão abaixo da linha d'água do Submarino. Continuando. Então, para fazer a colocação dos torpedos para dentro desse compartimento, assim como nos tanques, nos tubos de torpedo, é força e cordas e correntes. Não tinha outro jeito. Era a época da força nos submarinos. O nosso passeio, você nota que o Submarino dá uma diferenciação para aquela sala que é a sala onde fica a tripulação. São as camas da tripulação. Aqui embaixo, até a sala de comando, ficam as baterias do Submarino. São 480 baterias alocadas em forma de arquibancada nas laterais e no centro. São baterias grandes, totalmente diferentes de carro, qualquer coisa parecida. O compartimento de baterias é uma das áreas mais sensíveis de qualquer submarino. São elas que asseguram a operação, assim como a energia que move as hélices. E, ao serem consumidas as baterias, elas produzem hidrogênio, gás inflamável, que pode ocasionar uma explosão em um ambiente fechado. Assim, elas devem ser ventiladas de tempos em tempos para que esse gás hidrogênio seja expelido. Da mesma forma, devem ser agitadas constantemente, a fim de que mantenham a sua durabilidade. As baterias são de responsabilidade dos eletricistas do Submarino. Essas baterias que davam movimentação ao Submarino enquanto ele estava embaixo da água, porque não podia ligar os motores a diesel. O que aconteceu? Aqui ficava a tripulação. Uma mesa para alimentação, as camas diminutas. Se você fosse alto, um 88, um 80, você ia ter dificuldade de ser submarinista. Aqui, senta-se, como também dorme-se. Aproveita-se todo o espaço. Essas cúpulas ali é onde dá a sensação de dia ou de noite. Mas essa vermelha, a cor é vermelha, era ligada quando tivesse a noite e essas claras aqui, que estão acesas, é que davam a luz de dia. Assim, a tripulação sabia se era noite ou se era dia. Dentro do Submarino existem também vários relógios para que a tripulação possa saber a hora operacional. Tem equipamentos de combate a incêndio padrão, né? Máscara de gases. Todo local do Submarino existe. Então, mais beliches. Todo espaço dentro do Submarino é aproveitado. E você vê que não é muito confortável. As pessoas passavam por aqui e existiam essas válvulas aqui que o tripulante tinha que conviver. Mas o que ele podia fazer era fechar as cortinas para ter um pouco de privacidade. E que não era muita, né? Aqui está a saída de emergência. Guardava-se também equipamentos de combate a incêndio. Geladeira. Aqui. Oi. Então, aqui é a geladeira. Uma pia para acesso da tripulação. Aqui era o ejetor de lixo. Não é ecológico, né? Na época. Um Submarino da década de 70. 60, 70. Então, quando o Submarino estava à profundidade de periscópio, eles, com autorização do Capitão, porque ele faz muito barulho e identifica a localização do Submarino, eles ejetavam todo o lixo que estava acumulado ali. Antes da criação desse sistema de ejeção de lixo, os Submarinos utilizavam os tubos de torpedo para ejetar o lixo acumulado durante as viagens. Só que não era um sistema muito eficiente, eis que restavam restos nos tubos de torpedo que prejudicavam o lançamento dos próprios torpedos. Aqui uma dispensa também. E aqui, finalmente, a cozinha. Onde eram preparados os alimentos. Os fogões são elétricos. Como você pode ver, não existe fogo dentro do Submarino. Fogo é um grande inimigo dos submarinos. Submarinistas, né? E causam sempre problemas. Os filtros de gordura devem ser limpos diariamente para evitar qualquer tipo de incêndio. Novo compartimento. Aqui era uma pia. E para preparar, aquecer alimentos. Desse lado, mais colchonetes. Em geral, aqui eram oficiais. Acho que são aqueles outros lá. Aqui é o camarote do Mediato. O Mediato é um cargo de confiança do capitão do navio, do capitão do Submarino. Ele responde por todas as operações. Qualquer problema que haja dentro do Submarino, o Mediato é sinalizado. Caso haja necessidade, ele sinaliza o capitão. Aqui é a Praça de Armas. Ambiente exclusivo dos oficiais. E aqui que eles dormiam também, né? Não tem luxo. Para ninguém. Só um ambiente para que eles pudessem conversar sobre as missões. Aqui eram as camas dos oficiais. Aqui é próximo da ponte. C'estapa �dc Valentina. C'estapa �dcenas. Um, 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 um! 6-7или ee daילão Essa é a chunky. Obrigado.